Olá, tudo bem? Sou Estevão Pascoal. Estou aqui com essa flauta em sol, Júpiter. Foi considerada a melhor flauta em sol, desbancou e amarra. Ela tem um corte aqui no bocal que ajuda, não sei, mas dá um som incrível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.